Os fundos imobiliários têm setores pré-definidos, esses seis principais. Lages corporativas, nada mais é que os prédios ali da Faria Lima. São prédios comerciais que têm vários escritórios lá dentro. Você está alugando salas comerciais de vários tamanhos para empresas. Inclusive, esse, você deve imaginar, que é o que tomou uma das maiores pancadas com essa crise que a gente teve. E muita gente saiu de trabalhar nas empresas e foi trabalhar em home office. Os de logística são normalmente grandes galpões que servem a centro de distribuição de logísticas variados. Então, eles não são alugados para vários lugares, normalmente eles são alugados para poucos e é um espaço muito grande. Títulos e valores imobiliários são fundos de papel, que a gente chama, enquanto que os outros ali são os fundos de tijolo. O que é um fundo de papel? Ou ele é um fundo de fundo, você está investindo em um fundo e esse fundo está comprando cotas de outros fundos. Por isso que ele chama FOF, fundos de fundos. E você investe em outros fundos de investimento ou ele é um fundo que investe em renda fixa, basicamente. Essas são as duas possibilidades dentro de títulos e valores imobiliários. Você tem os famosos fundos de shopping, a maioria dos shoppings pertence a algum fundo. E aí é aquilo que a gente já sabe, ele aluga para as lojinhas que estão lá dentro. Às vezes você tem múltiplos shoppings em múltiplas regiões, então o fundo de shopping é isso, ele tem vários shoppings na carteira. Então ele é um outro fundo que é tijolo também, porque existe o shopping, ele é físico. Aí a gente entra em duas categorias que são um pouco de meio que mistura. O híbrido, ele é uma composição desses anteriores. Normalmente, os híbridos, ele é uma composição de laje corporativa com logística. Ele não é 100% um, não é 100% outro. E outros, normalmente é algum que não se encaixa em nenhum desses. Então, por exemplo, se alugar um silo, áreas que são cultivadas, é uma coisa diferente. Por isso que ele é hoje chamada de outros. E pode ter fundos bons lá. Mas esses são os principais setores que você pode querer diversificar na sua carteira.